É, até parece que você não conhece mais Ele deve estar achando que eu sou otária É, até parece que você não conhece mais Ele deve estar achando que você não conhece mais Ele deve estar achando que você não conhece mais Ele deve estar achando que você não conhece mais Ele deve estar achando que você não conhece mais Ele deve estar achando que você não conhece mais